A remarcação agora é para deixar os preços mais baratos. Em Goiânia, o litro da gasolina já é vendido abaixo de R$ 5,00. O etanol está na casa dos R$ 3,60. Um alívio para quem depende do carro para trabalhar. Melhorou bastante, né? Porque os custos com combustível estão muito altos. Segundo o IBGE, no mês passado, o preço médio da gasolina caiu mais de 15% no Brasil. O etanol, mais de 11%. Valores que não eram vistos há cerca de um ano e meio. A redução tem incentivado o retorno dos motoristas de aplicativo que tinham desistido de rodar por causa do preço dos combustíveis. De acordo com a Associação das Locadoras de Veículos, a expectativa de crescimento do setor para este ano é de 10%. Gustavo tem uma locadora em Goiânia. Diz que três meses atrás, quase toda a frota tinha sido devolvida. Eu já estou com mais de 90% da frota locada. A maioria deles é aplicativo para trabalho. Mas também passeio, empresas querendo locar o carro, para os funcionários trabalharem. O combustível mais barato é bom também para os taxistas. Seu Marcos gasta, em média, um tanque de gasolina a cada dois dias. E agora, ele tem economizado mais de 120 reais a cada vez em que abastece. Para nós que rodamos no táxi, da maneira que estava acontecendo, a gente ia ter que quase parar, porque não estava dando. Não estava dando para rodar. Obrigado. Obrigado.